Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar as minhas capinhas do Sony Xperia Z3 Compact Eu tô prometendo faz vários vídeos, então aqui estou eu Mas antes de mais nada, pra quem não sabe, eu tenho uma loja, assim, uma lojinha virtual Que é o tudoparamakiagem.com.br Queria contar pra vocês, pra quem ainda não sabe, que a loja tá totalmente de cara nova Você encontra essas lentes de contato, esses apliques, cílios, batons, pincéis, paletas Plast Make, aquela massinha que você põe na água quente e você pode modelar Entre mais um milhão de coisas, então dá uma olhada lá, tudoparamakiagem.com.br Pra ver a minha loja e conhecer mais as coisinhas que tem por lá, beleza? Então vamos lá, as capinhas chegaram, algumas eu já usei, outras ainda não Eu tô usando atualmente essa da Ariel, olha que fofa, gente É uma Ariel toda moderna, toda tatuada, com lacinho, lógico, né? Porque se não tiver lacinho, não é minha Beleza, eu vou trocar ela, vou até tirar agora Ela é uma capinha rígida, a maioria das minhas capinhas são rígidas E eu não gosto muito porque não protege muito o celular Tanto que, ó, eu tô com a película de vidro Não sei se tá dando pra ver, mas ela já quebrou Tem essa aqui, de Paris Olha que bonita Com a Torre Eiffel Tem essa aqui, do gatinho e do peixinho É muito fofo, gente Tem essa aqui, super simples, roxinha Quando eu tiver super básica Não sei quando isso vai acontecer, mas Já tá aqui se acontecer Esse aqui, que é aqueles telefones ingleses, né? Que é muito legal, mó bonitinho Essa aqui, que é toda coloridinha, também rígida Essa aqui, que eu acho que é a que eu vou colocar agora Olha que fofa, gente Tá escrito Something Special Alguma coisa especial E olha o anel dela, que legal Ela tem um anel legal e uma pulseira legal Não, peraí Não vou pôr ela, não Essa aqui, ó, eu fiquei um tempão com essa Olha como ela é linda, gente Dá vontade de pintar o cabelo de escuro Fazer esse delineado Tem um bocão maior, um cabelo preto Um olho azul Dá vontade de ser outra pessoa Aí tem essa aqui, que também é de Paris Mas ela é emborrachadinha Eu usei bastante Ela também, ela protege bem mais, né? Do que as outras Então é bem melhor Essa aqui eu também usei um tempão Ela até quebrou aqui um pouquinho Lá naquele vídeo que eu falo dos seis meses Do Sony Xperia Eu acho que eu tô com essa aqui Se eu não me engano Tem essas duas aqui, ó Que eu ainda não usei E eu achei que meio que eu nunca fosse usar, assim Porque Eu fico com o celular toda hora Sei lá, se eu tiver que abrir ele toda hora Vou tentar Vou colocar ele aqui Fica bonitinho, ó O que é essa parte aqui? Ah, esse aqui é pra deslizar Deslizar o dedo Quando o telefone abrir Ou pra ver as mensagens Sei lá, ó como fica Apesar que com esse relógio aqui Ele fica tampado Eu tenho, acho que, colocar aquele relógio que é assim E não que é assim É, dá pra ver as mensagens mais ou menos aqui Ah, não dá muito não, gente Não dá porque ele Não, até dá, sim Ah, mas eu vou ter que abrir de qualquer jeito Deixa eu ver se eu vou pôr pra trás É, eu vou usar um tempinho assim Confesso que não é a minha preferida essa aqui Bem cheguei, né? Parece meu batom Que, aliás, é o da MN Generation Este aqui no centro Em volta eu não sei qual é Esse aqui é o 01 da MN Generation Que tem lá na loja também Tudo para maquiagem.com.br E é isso Minhas capinhas acabaram O sorteio das capinhas do iPhone ainda tá rolando Vou deixar o link aqui do lado pra vocês Se você quiser participar do iPhone 4 As minhas capinhas antigas Que vocês super pediram Então como eu não uso mais Então estou sorteando aqui Não deixe de conferir Participar do sorteio E se eu for tendo mais capinhas Ou se for mudar alguma coisa Porque inclusive eu quero mudar Pro Xperia maiorzinho Então qualquer coisa Eu falo pra vocês Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Não se esquece de clicar em gostei Isso é muito importante Pra ajudar a divulgar o vídeo E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Então por hoje é só Beijo, tchau